Olá a todos, é com uma grande honra que aqui estou hoje convosco para vos deixar assim umas palavrinhas de esperança e para vos contar como todo este processo tem sido. Espero que da próxima vez não esteja aqui com toda esta tecnologia, portanto via online e esteja sim convosco, perto de vós para poder dar-vos um abraço e quem sabe um beijinho e já tudo isto esteja muito melhor. Confesso que aquilo que eu mais tenho de saudades da nossa linda Subal é a nossa serra. A nossa serra que a mim me inspira tanto e me traz paz e me consegue recarregar as energias através daqueles passeios à beira-mar também, para mais dias de trabalho, para mais dias de confusão e problemas do cotidiano. Confesso que isso me dá muitas saudades. Também algo que eu tenho uma grande memória e adoro é a azáfama da nossa avenida Luisa Pódi que tanto nos acarinha e é lá que para quase todo o lado temos que passar, portanto é sem dúvida um ponto de referência para mim e onde se calhar passei muitas memórias também. A minha vida aqui na quarentena não tem sido assim muito fácil, pois após ter deixado um bocadinho mais de lado a minha vida como isso, portanto o meu percurso, todas as viagens que fazia, acabei por acalmar mais e tal como eu já tinha dito algumas vezes, portanto retomei os meus estudos. Estou a estudar neste momento novamente, estou na faculdade, estou a tirar a enfermagem veterinária, portanto era um dos meus sonhos e portanto tudo isto com aulas online, trabalhos, confesso que não tem sido nada, nada fácil, portanto é mesmo muito trabalho. Mas aquilo que eu vos queria dizer essencialmente era que tenham esperança, não vai ser um momento difícil que nos vai destruir. E nós, como setubalenses que temos uma alma alegre, temos um espírito vivo, todo este calor que a nossa cidade transmite, não podemos perder. Pensemos que isto será um momento que vai passar e assim que possível já estaremos na nossa azáfama do dia a dia. Já podemos ir dar um passeio até à nossa serra, já podemos ir conviver com os nossos amigos. Tenham esperança e acreditem que isto tudo vai passar. Não percam aquilo que vocês mais sonharam e sempre quiseram para o vosso futuro. Pensem apenas que isto é um momento ligeiro e que há de passar, mas acima de tudo para já tomem todas as precauções e sejam felizes, acho que isto é o mais importante. Quero apenas então deixar-vos um grande beijinho e dizer-vos que logo, logo estaremos todos bem. Amém.